Olha só, ninguém trouxe essa informação ainda, tá? É exclusiva do canal do Tio Chico, através do canal IJ2. Obrigado, Mário. As pessoas não sabem a capacidade de carga da Dominar 400. Tio Chico sabe, eu comentei, fiz vídeo, comentei inclusive, que nós sentimos fim de curso na suspensão da Dominar 400. E hoje eu me pesei e pedi a minha esposa para se pesar também, entendeu? Nós estamos um pouquinho, a soma está um pouquinho em cima da capacidade de carga da Dominar 400, que, para minha surpresa, inclusive, está a 150 quilos máximo, que eu achei pouco. A Dominar, o Meteor, são 180 quilos de carga. A Dominar está com 150 só. Eu achei pouco, muito pouco. Porque, você pensa bem, eu e minha esposa, nós estamos batendo o limite. E a bagagem? Como é que eu vou fazer com a bagagem? Então, até para os futuros pretendentes na aquisição da Dominar 400, estou falando para 400, que é o que nós temos aqui. Então, não só para Dominar 400, você vai adquirir uma moto, qual é a carga que você pretende colocar sobre ela? Então, faça essas contas, se informe tecnicamente, procure os canais que trazem essas notícias, literatura e tal, procurem se informar para vocês não comprarem uma moto e depois começar a ter problema. Estou vendo que uma das coisas aqui, do desconforto nosso com relação à suspensão da Dominar 400, apesar de que eu ainda, andando sozinho, acho a Dominar 400 é uma moto dura, firme, sozinho, andando sozinho. Andando sozinho, eu tenho 88 quilos, eu. Então, eu não, né, estou bem abaixo, andando sozinho, estou bem abaixo da capacidade total. É uma moto firme, é uma moto dura e tudo. Mas, a gente acabou, estou aqui entendendo que esse nosso peso está contribuindo para o desconforto que a gente observou durante as experiências nossas aqui, ok? Então, é mais esse ponto que eu queria colocar. Mário, deixa eu só complementar. Rápido, Mário, esse assunto é muito importante que você citou. E eu vou fazer uma defesa à Bajad, tá? Mas é uma defesa muito... sem base nenhuma, porque eu não tenho acesso ao manual, o manual brasileiro, né? A gente tem acesso a manuais de países que já vendem a moto. Não sei se você conseguiu através de manual, porque você não tem o manual oficial brasileiro. Você ainda não recebeu, provavelmente. Então, acredito que você teve através ou de manuais estrangeiros ou da própria concessionária. Se você quiser até falar, fica à vontade, Mário. Mas... Fale, fale, só para a gente entender como foi que você conseguiu esse valor de carga. Então, eu fiz consulta, né? As minhas falas técnicas são baseadas em consultas. Então, e verificações em loco, né? Então, eu fiz algumas consultas que estou aqui com... Estou vendo aqui, na minha tela tem cinco manuais aqui. Versões de diferença em línguas diferentes. E aí, quando eu li o primeiro sobre esse tema, eu pensei que eu estava tendo uma conclusão errada. Depois eu fui me aprofundando aqui no assunto e os números foram batendo. Você precisa fazer um cálculo aqui. E os números foram batendo. 150 quilos. 150 quilos. Na fase, 150 quilos. Então, vamos esperar, né? Vamos esperar. E o manual brasileiro, né? É tradução, pô. É vir, né? Porque a característica da moto está ali. O que pode mudar de um país para o outro aí é a questão da potência... É. Questões de legislação de trânsito. Isso é lugar. É certo. Mas, com relação estrutural, eu acredito que não. Então, é isso. Foi através dos manuais. Deixa eu só complementar. Então, fazer a minha defesa, Abadjad. Eu acredito, e aí eu, sem base, sem conversar com Abadjad, eles não falam comigo, que esses 150 quilos, eles podem ter aí uma margem entre 20 e 30 quilos. E aí eu estou aqui especulando, tá, gente? Que seja uma margem de segurança de 20 a 30 quilos para mais. E eles colocam esse valor de 150 quilos para uso convencional e a margem segura. É a margem real. Tipo, esse é o valor real. Mas a moto, ela comporta mais. Eu vou tirar como base o papo que eu tive hoje com o Thomas. O Thomas, ele é o CEO da Chinerai Brasil. E um inscrito meu, ele me mandou exatamente uma pergunta dessa. Sobre a SHI-175, que também, no manual, informa 150 quilos de carga com o piloto, tá? Com o piloto, com o condutor. E aí, eu achei também muito baixa. Sendo que a própria Brosta, ela também tem uma carga útil de 157 quilos. Então, tá na média. Mas eu achei baixa para uma moto que a gente vê sempre dando cacete diário, né? Fazendo motofrete, entrega, os caras botam aqueles baús gigantescos, né? E aí, eu conversei com o Thomas. Decidi conversar com o CEO da Chinerai. Hoje mesmo, ele me respondeu. Ele falou, Chicão, tranquilamente, 180 a 200 quilos. Ele falou isso, tá? A gente coloca o 150 para ter a margem segura. Aquela margem com um piloto segura. Mas ela, isso, palavras do próprio, tá? Entre 180 e 200, dá tranquilo. Ele falou isso, dá tranquilo. Então, eu acho, e aí é achismo mesmo, tá, Mário? Que pode ser que a Dominar 400 tenha também uma margem entre 20 e 30 quilos que leve uma pessoa, e aí estruturalmente falando, a moto resista. Pode ser que realmente a suspensão traseira, ela não aguente. Ela seja muito soft para duas pessoas com um peso de carga total de 180 a 200 quilos. Eu estou supondo, tá? Mas eles coloquem formalmente, o corpo de engenharia coloca formalmente lá os 150 quilos para uso convencional. E aí eu queria que você fechasse, dando a sua opinião em relação a isso que eu falei. Então, a minha opinião é a seguinte. Eu tenho certeza absoluta, eu trabalhei na indústria 30 anos na manutenção, sempre na manutenção. E eu tenho certeza que todos os projetos, quando o projetista lá, a fábrica, ela informa para vocês que você pode andar 5 mil quilômetros com aquele óleo, os estudos, os ensaios feitos lá no laboratório foram além disso, muito além disso, muito além disso. E aí, justamente, eles colocam ali aquele valor de 5 mil quilômetros, porque eles sabem que tem um cidadão ou outro relaxado que vai passar um pouco e tudo. Tudo tem o seu limite. Quando a gente trabalhava em local de elevação de carga de 500 toneladas efetiva, você pensa bem, você tem uma carga de 500 toneladas para levantar, de fato, 500 toneladas. Quanto que aquele equipamento foi testado para poder, com segurança, os engenheiros, a fábrica testar, você pode pegar 500 toneladas tranquilamente que os cabos não vão arrebentar. A estrutura não vai ter nenhuma fissura, nada, absolutamente nada. Por quê? Porque os estudos, os ensaios, eles vão muito além disso. Então, com relação aí, voltando aqui a Bajaja, a Dominar 400, quando eles informam no manual que a carga ali é 150 quilos, é claro que se passar um pouco não tem problema. Mas para nós, usuários comuns, nós não sabemos o quanto. Porque às vezes o cara fala, não, pode passar. Até a pouco o cara está colocando 200, 190 quilos em cima da moto, achando que, ah, não, pode passar, porque falaram que pode passar. Então, a gente tem que respeitar aquilo que está no manual. O manual está dizendo que é 150 quilos. Vamos respeitar, passou 5 quilos, é tolerável, beleza. Mas passar 30, 40, 50 quilos a mais, aí você tem que começar a ficar preocupado. Porque aí não é só, toda a estrutura da moto está sofrendo ali, né. O motor, corrente, a relação, o pneu, o aro, tudo, os bancos, suspensão, enfim, está tudo sofrendo com aquilo ali. Então, é esse tema aí que eu queria trazer. Quer mais alguma dúvida com relação a esse tema aí? Que aí eu já vou encerrar aqui. Não, Mário, perfeito. Você foi perfeito, concordo com você, meu querido. E fica à vontade aí. Então, convido o pessoal. Então, muita gente não nos conhece, né. Eu preciso dar outro. Eu costumo dizer assim, né. Eu costumo me apresentar. Eu sou o Mário, aqui do canal MJ232. Nós estamos aqui no YouTube desde 2015, né. Estamos aqui trabalhando. O nosso tema aqui é motociclismo, tudo que diz respeito ao motociclismo. Nós estamos trabalhando em alguns projetos, agora com maior ênfase na Bajax, na Dominar 400. Mas nós fizemos o mesmo trabalho na ROE, na Meteor 350. A nossa foi a primeira do Rio, trouxemos aqui, é do canal Motocicleta, para a gente usar e passar a nossa experiência para vocês. Nós não somos especialistas em nada. Nós somos usuários comuns, iguais a vocês. Então, a gente passa para vocês a nossa experiência. Talvez, né. Talvez eu possa ter um pouco mais de traquejo com o trato técnico, porque eu trabalhei durante 30 anos numa manutenção. Então, pode ser que eu possa ter alguma diferençazinha aqui, eu não vejo dessa forma, para quem nunca esteve num ambiente de manutenção. Outro dia o cara me perguntou, você faz tudo aqui, você pega, mede e tal, mas o meu mundo é esse, cara. Eu gosto disso, vivo isso o tempo todo. Legal, Mariano. Então, se vocês têm interesse pelo tema, se inscreve aí no canal, ativa o sininho, para não perder os nossos novos vídeos, porque por aqui está tudo dominado. Beijão e tio Chico. Beijo, Mariano. Sempre satisfação tremenda você estar aqui. Eu espero que você venha mais vezes e semana que vem, se der tudo certo, você participa do Fogo no Parquinho com o Ricardo, que eu quero ver o circo pegar fogo. É isso aí. Tamo junto. Obrigado ao tio Chico pela oportunidade. Um beijão para o tio Chico e para todos aí dos cheques. Valeu, Mariano. Um beijo. Valeu. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo está aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se barra Chico Sepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, Seja Membro. Muito obrigado.